Gente, começar um vlog hoje aqui, são exatamente mais ou menos 6 horas da tarde, 6 e meia. Eu tô aqui na casa da minha mãe, Racheline tá ali, ó, tô aqui na folga. Vim passar uns dias aqui, gente, porque aqui é um lugar, nossa, que relaxa, eu tava precisando. Os estresses lá em casa, tá um estresse demais lá, então aqui eu tô bem relaxada. Mas Rachel, gente, tá impossível, impossível, sabe o que é impossível? Vai pra todo canto, anda pra todo canto, cai, já machucou o narizinho, caiu de cara no chão, gente, já machucou o narizinho. E agora tá fazendo arte aqui, sabe? Sempre, sempre, eu vou mostrar pra vocês, ela tá aqui puxando a cadeira, porque ela quer cair, ó, ela tá andando. E ela quer cair, ó, bate em todo canto, quer brincar com a cachorrinha. Vou mostrar pra vocês. O que é que o bebê tá fazendo? O que é que o bebê tá fazendo? Hã? Quem jogou a sandália da mamãe lá fora? Mostra o dodói, mostra o dodói pro pessoal aqui no vídeo, mostra o seu dodói, deixa a mamãe ver seu dodói. Mostra o dodói, olha aqui, mostra aqui o dodói. Ah, você tá mostrando esse dodói? Ah, esse foi o dodói do mosquito, não foi, mamãe? Foi, ela tá mostrando o mosquito. O mosquito mordeu ela, aqui, gente, tá vendo, ó? Mas não é esse dodói, é o dodói do rosto aqui, ó, do nariz. Deixa eu ver seu nariz. Olha, gente, ela não vai deixar eu mostrar, mas, ó, tá aí, ó. Calde nariz no chão. Né, bebê? É, é. Ali tá a neguinha. Ela gosta muito da neguinha, né, mamãe? Vamos lá, vamos lá, mexer com a baba. Agora ela vai lá mexer com a baba, com o vovó. Tá pra lá onde baba, tá? Vai. Chama a baba. Abre! Peça a baba. Abre a porta! Quem é? Quem é? Não. Luiz, abre aqui. Olha, Luiz tá tratando o Rachel assim, sabe, gente? Ah, não, é porque ela vem mexendo o ferro. Ela tá mexendo... O Rachel tá proibida de entrar no quarto, né, bebê? Você não pode. Olha o dedo dela. Vai mexer ali. Olha, o Rachel vai fazer pilates. Minha mãe tá sentada aí, deitada ali, assistindo a novela. Eu vou me assistir a novela. Que ela já tava andando, por falta de tempo, tudo. Eu não venho gravando. Mas agora eu vou começar a gravar mais vlogs família, vlogs em casa. Sabe? Porque amanhã a gente vai colocar uma piscina. Eu vou gravar pra vocês. Ah, começando o vlog hoje. Amanhã vamos pra igreja. Vou gravar. Vai ser o review do meu óculos também, né? Vai ter o review do meu óculos. Olha, o Rachel quer ficar... Bota ela no chão, Luiz. Vai, vem, não quer ver. A gente tá chovendo aqui. Nossa, vai tá uma chuva. Começou. Mas eu adoro. Tempo de chuva. Pessoal, aqui na casa da minha mãe não tem... Nossa, tá, claro. Tá ruim a iluminação. Aqui na casa da minha mãe não tem internet, né? Aí a internet é do celular. Aí a gente que gosta de assistir vídeos no YouTube, né? Sofre pra caramba. Eu tô assistindo... Vou mostrar pra vocês. Eu tô assistindo a Kéfera ali. É lá no Peru. Eu adoro, sabe? Os vídeos da Kéfera. Aí fica parando, gente. Olha só. Realmente vocês me deram sorte. Não. Olha, começou a parar. Aí fica rodando, rodando, rodando. Aí para, roda, roda, roda. Para, roda, roda, roda. Eu vou colocar pause. Aí ele vai carregar e daqui a pouco eu venho pra assistir. E a chuva lá fora, olha. Já tá fresquinho. Adoro quando tá fresquinho. Ah, gente. Deixa eu contar pra vocês também. Minha mãe tem uma... Uma bola de pilates aqui, né? Eu tô com... Ultimamente tô com muita dor nas costas. E é... Eu vou começar a fazer pilates aqui na casa da minha mãe. Sabe, gente? Tem o... Ela comprou um tapetinho, assim, de EVA, né? Então eu... Ela comprou, parece que foi R$19,00 o metro. Rache já saiu. Onde que foi a Rache, Luiz? Aí, Luiz, não catuca a unha, Luiz. Gente, o que é que eu faço pra tirar essa mania de Luiz? Que tem de ficar catucando as feridas, catucando a unha. É terrível. Então, sabe? Aí eu vou começar a praticar pilates. Vamos ver se é legal. Eu nunca fiz, né? Mas tô animada. Pra botar a bola aqui na sala e fazer. Estou na casa da minha mãe pra relaxar, gente. Porque lá na casa da gente é o quê, Luiz? Não estresse? Ela tá tão quietinha aqui. Acho que é a fome, gente. Vamos ver. Vamos ver o que a vovó vai preparar pra nós. Gente, só vou mostrar minha janta pra vocês. Uhul! Olha, gente. Minha janta é essa. Aqui perto da casa da minha mãe tem um lugarzinho, um restaurante de sushi. Certo? Aí eu fiz esse pedido aqui de sushi. Rolinho primavera de camarão. Ai, gente. Eu vou comer e depois eu falo pra vocês se é gostoso ou não, tá bom? Eu vou ser bem sincera pra vocês. Tá cheirando muito gostoso, tá? Olha só. Olha só. Vou comer o rolinho primavera agora, gente. Olha, olha que delícia. Depois eu falo pra vocês se tá gostoso ou não. Ai, ai, Senhor. O sushi estava aprovado. Estava maravilhoso. Estava uma delícia. Agora eu vou dormir. E amanhã nós vamos continuar o vlog, tá bom? Desse final de semana. Então, pessoal, não saia daí. Que agora vai amanhecer, olha. Nós hoje fomos pra igreja, né? Acordamos cedo. De que hora? Seis horas da manhã. Estava todo mundo já na igreja. Aqui tá todo mundo com sono. Racheline tá aqui com sono também. Já dá pra perceber. Todo mundo com aquela preguiça. Com sono. A baba, a vovó tá fazendo almoço. O que nós vamos almoçar hoje, mãe? Macarronada. Depois eu mostro pra vocês, tá? Nosso almoço. Chegamos. Era de nove e pouco. Já são umas dez e pouco. Olha, gente. Esse bichinho aqui. A baba comprou pra Racheline. Mas ele é tão fofo. Se chama Zigomasos. Olha só o que é que ele faz, ó. Você aperta ele. Ó. Engraçado, né? Aí bota a língua pra fora. E quanto mais se aperta, mais vontade tem que apertar. Lindo. Ó, o narizinho de Rach tá melhorando. A casquinha já tá saindo. É, ó. Mostra pra vocês, bebê, pro pessoal. Você brincando com o Zigazigo. Que eu não sei nem o nome dele. Mostra. Cadê a Racheline? Ih, me mostra. Mostra pro pessoal. Olha. Dá um beijo nele, dá. Faz carinho. Faz carinho. Hum. É. Então já já a gente se desce, Racheline, e deixar nós vamos dormir. Né, Rachel? Isso se ela deixar, a gente vai colocar a piscina lá fora, mas está tempo chuvoso. Então vamos esperar essa semana pra colocar a piscina lá, tá? Aí se der o gravo pra vocês também. É, o que mais que eu posso falar? Nós fomos pra igreja hoje. Luiz consagrou a bíblia dela. Hoje é domingo, né? Hoje de noite eu vou encerrar o vlog. Foi um pouquinho de... Um pouquinho dos meus dias pra vocês saber como é, como está sendo. Só um pouquinho, vocês passarem aqui comigo. Ah, pessoal, não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Agora eu tenho o Snapchat. Eu não sei usar direito, né? Mas como eu não tenho muita gente lá no Snapchat, então eu nem gravo nada. Quando eu tiver um pouquinho de gente, aí eu vou passar a gravar as mais coisas. Mas eu ficar gravando pra postar no Snapchat, não tem ninguém pra assistir. É meio estranho, né? Então lá no Snapchat você pode ir em Regma Nobre. Tá? Vocês me seguem lá pra quem tem Snapchat. Instagram, Regma Nobre. Facebook, Regma Nobre. E lá no meu blog é regmanaeuropa.blogspot.com Então vai lá conhecer meu blog também. Eu comecei a escrever faz pouco tempo. Isso. Tamo em casa, tamo junto, né? Tamo junto. Então tá, depois eu volto, que eu tô com preguicinha. Eu volto pra falar mais um pouquinho. Tá? Porque olha só quem tá aqui, ó. Alguém tá aí, ó. Tá pedindo pra nanar. O bebê quer nanar? Neném quer nanar? Neném quer nanar? Eu acho que o neném vai nanar. Aí. Neném acordou muito cedo, gente. Seis horas da manhã, tava em pé. Tá bom. Depois eu volto. Beijinhos. Doce. Gente, eu só faço esse vlog agora sentada ou deitada, gente. Hoje eu toço, tá chovendo. Uma preguiça gostosa. Olha quem tá ali. Racheline tá ali brincando no chão. E Luiz tá ali assistindo televisão. Deixa ela assistir. Ela tá assistindo o programa de dança, eu acho. Aí ela assiste, né? E minha mamãe fez um pavê, gente. Supimpa. Depois eu vou mostrar pra vocês. Lindo. Do Rapunzel TNT. Vou mostrar pra vocês. Eu achei que ficou super bonito. Super original, sabe? O cabelo que ela fez, que amanhã vai ser uma... Terça-feira vai ter uma apresentação na escola dela. E elas vão dançar como o Rapunzel. Aí ela fez esse cabelo. Vou lá... Ela... Esse é o cabelo da Rapunzel que eu fiz como TNT. Primeiro eu dobrei. E recortei em três partes. Não, primeiro eu dobrei, né? E depois eu cortei em três partes. E depois dessas três partes eu cortei em duas. E comecei a fazer com essas duas uma voltazinha. Por causa que se fosse com as três partes ia ficar muito grande. Você vai ensinar no canal a fazer, não vai? No seu canal. Só que precisa de outra tendência. Fala pro pessoal se inscrever no seu canal. Se inscreve lá no meu canal. Que tenha poucos vídeos. Só que tem alguns por causa que agora eu tô numa correria. É Luiz e Rach para meninas, né? Uhum. Aí vocês vão lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aí vocês vão aprender um monte de coisinha com o Luiz. Ó, mostra... Bota perto do seu cabelo pra eles verem como é que fica. É quase da cor do seu cabelo, né? Uhum. Aí vai ficar te parecendo um cabelo de verdade, né? A da Rapunzel. Depois eu só vou recortar os excessos. Por exemplo, essas tênis que ficaram saindo. Soltas. É, ficaram soltas aí. Depois com uma tesoura eu recorto pra ficar... Hum... Uma só. E também eu vou pegar mais florzinhas dessas daqui, falsas, pra colocar entre todo o cabelo que vai parecer o cabelo da Rapunzel trançado. Porque no filme vocês podem ver que quando as meninas fazem a trança nela, elas colocam um monte de flores, um monte de coisas. Então, vou pegar mais flores dessas daqui e colocar pelo cabelo. Vai ficar super lindo. Super original, né, pessoal? É, a minha filha sabe fazer as coisas. Orgulho. Orgulho das bebês. A outra aqui, enquanto uma faz aqui as coisas artesanato, faz coisas diferentes, a outra aqui só faz bagunça, meu Deus. Olha a minha cara de cansada. Cansa. Mas cansa. Mas é tudo uma fase. Então, eu volto pra mostrar o pavê da baba, de... Quem chama baba é Ray, chama minha mãe de baba. Tá bom? Vou mostrar pra vocês depois o pavê da baba. Tá lá na geladeira, ó. Uma delícia. Hoje eu tomei um açaí tão gostoso. Vem pra casa da baba, da mamãe, a gente fica com fome. Come toda hora. Ah, eu vou ter que engordar, né? Porque eu perdi... Eu perdi 5 quilos aqui depois que eu cheguei aqui no Brasil. Então, eu quero recuperar uns quilinhos aí. Pelo menos uns 4, voltar a pesar uns 54, 53, que eu tô pesando 49, pessoal. Não é brincadeira, não. É uma mudança totalmente assim, uma mudança radical. Pra se adaptar aqui, é osso, viu? Então tá, depois eu volto. Tchau, gente. Tudo bom, não reparo no fundo aqui no banheiro, não. Então, ontem eu não tive como gravar lá na igreja, sabe? Não podia usar... Não podia gravar, não podia usar a câmera lá na igreja. Mas tá bom, né? E hoje já é domingo, dia... Eu nem sei que dia que é hoje. Desculpa aí, gente. Eu tô fora do... Ainda tô um pouco... Sei lá, não sei qual é nem a data de hoje. Não sei de nada. Agora eu tomei café, já escovi meu dente. Meu cabelo eu lavei ontem. Nossa, então... Uó! Vou ver o que eu faço, né? Nesse cabelo, futuramente. Agora eu vou lavar meu rosto. Gente, eu tô usando um sabonete super legal. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. É o Deep Clean. Limpeza profunda, né? Da Neutrogena. Eu acho que se pronuncia Neutrogena ou Neutrogena, não sei. Ele ajuda a eliminar a oleosidade e as impurezas da pele. Eu como faço vivo com os tratamentos de melasma, que ainda não consegui eliminar. Gente, é uma coisa assim, dá muita dor de cabeça pra quem mora aqui no Nordeste, tentar ficar fazendo. Já deu um tempo na minha pele, por causa de tanto passar ácido. Eliminou muito. Vamos dizer, 80%. Antes, no vídeo anterior, vocês viram. 80% do melasma tinha desaparecido. 90%. Mas aí eu preciso sair no sol. Mesmo que os protetor protege bastante. Se não fosse o protetor, estaria com a pele preta. Mas mesmo assim, mancha um pouquinho, ó. Agora tem poucas manchinhas. Ó, só um pouquinho aqui. E aqui um pouquinho. Tá vendo? Então, eu dei só um tempo pra minha pele respirar. E depois eu volto de novo com o tratamento. Agora eu vou lavar meu rosto. E hoje é dia de encerrar o vlog, tá bom? E já já eu falo pra vocês, converso com vocês mais um pouquinho. Pronto, já lavei meu rosto. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Que eu achei legal nesse sabonete. Ontem eu fui dormir, fui dormir, eu sei que é errado, tá? Mas isso acontece com qualquer pessoa. Ontem eu fui dormir maquiada. Eu não tirei a maquiagem do meu rosto, sabe? Ainda tava assim, um pouco assim no olho e tal. Aí eu, com esse sabonete, quando você passa, todas as maquiagens saem. Então, ele pode ser usado como demaquilante, sabe? Porque como sai a maquiagem, até os cantinhos assim mais difíceis que fica preto, sai. Entendeu? Mas não façam isso, viu gente? De dormir com maquiagem, porque é muito ruim pra pele. Pode até causar espinhas. Causa espinhas, causa acne. Então, não é aconselhável dormir com maquiagem, tá? Eu geralmente não me maquio muito, pra quem já assiste meus vídeos. Acompanha, sabe que eu não sou uma pessoa que sou assim, aficionada por maquiagem. Gosto de me maquiar, gosto. Mas só em momentos, assim, especiais. E o meu dia a dia, eu uso um baby cream, uma máscara de cílios, um blush, um batom. E já estou pronta, tá? Então, daqui a pouco eu volto de novo. Aqui está. A menininha. Que está presa na cadeirinha. Cheia de chocolate. Cheia de Huffles. Eita, estranho, né? Olha que bonito, mamãe. Dá tchau, Rachel. Dá tchau pro pessoal. Ficava aqui de pendurada. Tchau. Dá tchau. Manda beijo. 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 Fala tchau. Olha quem está aqui. Rachel. Dá tchau, dá. Dá tchau. Tchau, mamãe. Dá tchau pra mamãe, dá. Não vai dar. Manda beijo. Beijo. Ai, gostoso. Beijo. Beijo, beijo gostoso. Hoje é segunda-feira, dia 30. Começamos o vlog. E agora que eu vou encerrar o vlog. Em casa. Sem mais para dizer pra vocês. Sem novidades para falar pra vocês. E Rachel. Sem mais novidades para falar pra vocês. Ah, dizer. Que eu vou voltar a fazer uma vez por semana vlog. Mesmo que eu esteja em casa. Tá? Desculpa por estar encerrando o vlog assim. Era pra ter encerrado no sábado. Porém, não deu tempo. Hoje é segunda-feira. Hoje eu já levei o Rachel pra vacinar. O Rachel vacinou a segunda dose da gripe H1N1. Porque a primeira é o mês passado. A segunda agora. Porque eu tô com medinho. Agora só falta levar ela pra vacinar essa semana. A vacina da hepatite A. E a outra vacina que eu tenho que fazer nela é a catapora, né? Então tá. Mas enfim. Tudo bem por aqui. Ela tá brincando. Já já a Luizy sai da escola. E ela está falando. Fala com o pessoal. Fala. Fala com o pessoal. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau. Então tá, gente. Um beijo pra vocês. E fiquem. Vejo vocês. Ah, se vocês não é inscrito no canal. Corre, corre aqui embaixo. Tá vendo aqui a parte vermelha aí embaixo? Dá uma olhada. Viu aí? Então clica aí. Se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, do vlog. Curte. Curte, 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 curte. Vou esperar vocês curtirem. Curtiu? Mais um minuto. Mais 20 segundos. Já curtiu? Então tá. Curte meu vídeo aí. E se vocês quiserem receber as notificações dos meus vídeos. Tá vendo um sininho aí? Você tá com o celular. Tem um sininho aí. Você clica nesse sininho aí. que quando eu enviar os vídeos, vocês vão receber a notificação no celular. Que às vezes o YouTube nem avisa por e-mail e vocês perdem de estar me acompanhando. Tá? Não perca os próximos vlogs, tá? Muito obrigada por estar aqui comigo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Eu já vou, pessoal. Dá tchau, meu amor, dá? Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau, mamã. Dá tchau. 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 Obrigado.